Os ligados à animação, sobretudo à festa-feira. A Praça da Independência é o principal local onde decorrem as festas da cidade do Ijo. Vários atrativos de interesse econômico, social, cultural e recreativo estão instalados no quadro das comemorações dos 94 anos da fundação da antiga cidade de Carmona, com destaque à feira agropecuária. O governador Paulo Pombolo foi o primeiro a visitar os pavilhões com exposições de diferentes produtos agrícolas, artesanal, cultural e pecuário que retratam as potencialidades dos 16 municípios da província. Não é esta peça que nós gostaríamos que os nossos telespectadores vissem e também ouvissem que retrata a feira agropecuária, mas entretanto a satisfação dos munícipes e também dos feirantes que ressaltam os aspectos organizativos destas festas. A 15ª edição da antiga cidade de Carmona. Caracas, aparato sonoro e outros condimentos fundamentais para o sucesso recreativo e comercial são as condições reservadas aqui na Praça da Independência, onde estão viradas todas as atenções. Durante as comemorações dos 94 anos da cidade de Luís, várias pessoas poderão desfrutar dos alimentos que aqui serão vendidos, comprar livros e outros produtos. Dona Fátima já tem a sua rolote e com tudo montado para oferecer aos visitantes um bom churrasco e a preços que considera acessíveis. Temos a chupa para ter 500 quanzas, temos o mufeto para ter 300 quanzas, temos a cerveja 3, 200 quanzas, o preço habitual. Os que não vieram nesta feira não sabem o que estão a perder. Eu gostaria que eles estariam aqui também para ver o que nós estamos a fazer. Estou muito alegre. A feira está bonita? A feira está muito bonita. Esse é o segundo ano que eu estou a festejar nesta província do Luís. Gostei muito com a nossa província. Estou a gostar desse ambiente. Encantado. Estou a gostar. Para garantir a música no local, está aqui o DJ José Maria, com variados estilos musicais. Eu toco de tudo um pouco. Trago, quezomba, rap, pop, dance, funk. É estranho ver as culturas dos nossos municípios, a nível da província. Os visitantes que vêm pela primeira vez nesta feira, acho que gostarão bonito ver as paisagens que os nossos municípios oferecem, a nossa província em particular. É muito bonito isso. Para as crianças, está montado carrocelo infantil para todas as brincadeiras.